Yeah, Saga da Monsta, mano Sato, VCR Um som dedicado a Griselda De parte de Willis com Julissa Oyunam, yeah The realest, ever Monsta, mano, Tino City Yeah, yeah Turo, yeah, uh Aguete dia pra me desogar mi mesa Parada em spintas, cairo gente, topa com mi mesa Senti-me de olhar man com mi mesa, oga mi mesa Senti-me arroba mi felicidade, foi mi mesa Tua la viara in the back Tabo sota te, balora tuja whips Nunca bombi sa nex Balucha pa boquets, for real Meti un dolor de mi pecho, conta fria ni cu vex Tabo te patrona Griselda Machi, sempre va explicar mi verdad But the devil is a lie Anto me vai su trabu, ta mi core, trai de sang Anto queda, cai será Alá, nami xa keling Pei para mitra Nami doi uma xa bonita Marabo que sa akeisha Trami scatche When I shall eat, to me solda Mi ting un angle de enxelo Mi sa nota panteca Mamma, misa, nunca me escucha Nunca me escucha, mamma Sempre me assi mala mucha Ay mamma, Joaquimita, me esbo Com o cuore da igreja Com o cuore da igreja Com o cuore da igreja Bo con no se mi corazón Ainda ti me sumi yon Pero con otro vision Si ba sali e fe mi vida O ante si ne coito bon Paga otro cu traicion No loyalty te aceite don Sacami tu bibo con dos locos Tu no te cura show, mamma E se no se dedicasse a que nabo Eh Resto in peace No mi duches de um brazo de signore Ese é Alive